Eu sei o que é que o Santos morreu, o orgulho que é que o Santos morreu Fala família Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo, tá? Pra quem está chegando aqui agora e não me conhece, prazer, eu me chamo Adriano Faz parte aqui da Laio Santos TV que traz notícias do Santos Futebol Clube Diariamente notícias verdadeiras e com credibilidade Ok, torcedor Santista Torcedor, antes de eu meter marcha aqui nas primeiras informações do Peixão Sem Enrolação Já peço a colaboração de vocês pra deixar aquele like, inscrever-se no canal E compartilhar esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem Então bora lá pra primeira informação do nosso Peixão Então bora aqui, torcedor Santista, tá? Marinho será desfalque do Santos para a partida contra o Libertado Paraguai Na quinta-feira, tá? Às 19h30 no horário de Brasília Lá na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas e finais da Copa Sul-Americana, tudo bem? O atacante foi reavaliado pelo Departamento Médico na manhã desta terça-feira E acabou vetado, tá? O camisa 11 trata de um hematoma na coxa esquerda Que foi causado por causa de um acúmulo de sangue E se deve a um incômodo muscular apontado nas últimas semanas, tá? E o objetivo é resolver de uma vez esse problema no reto femoral Torcedores do Peixão, tudo bem? A gente havia até dito ontem, né? Que o Marinho só retornaria mesmo diante do Fortaleza no final de semana, tá? Então vamos esperar aí ou a recuperação do Marinho aí Pra ver se domingo ou no final de semana, quer dizer Ele vai ficar disponível aí pelo menos para o Campeonato Brasileiro, ok? Torcedores do Peixão Informação aqui, torcedores do Peixão, tá? O técnico Fernando Diniz pode ter morais como novidade aí na quinta-feira também Diante do Libertad, tá? O lateral se recuperou fisicamente após superar uma lesão de grau 1 No posterior da coxa esquerda E está na mira do treinador para entrar contra os paraguaios Diniz não aprovou a atuação de Felipe Jonathan no Epate em 0x0 contra o Corinthians E deve promover a mudança na lateral Moraes, apesar de estar retornando de lesão Fez jogos seguros antes de se contudir Aqui pra próxima informação, torcedor santista, tá? O Arthur Gomes, conforme tínhamos dito ontem É, num vídeo que soltamos Ele foi negociado pelo Peixe a um clube do exterior Porém, até ontem não sabíamos qual era este clube, tá? O clube é o Estoril de Portugal, tá? E o Arthur Gomes, ele deixou uma mensagem de gratidão Para o Santos em suas redes sociais, tudo bem? Vou estar lendo aqui o que o Arthur Gomes escreveu sobre o nosso Peixão Gratidão ao Santos por tudo Hoje encerro o meu vínculo em definitivo com o clube Muito grato por ter jogado e ter começado minha história Na vila mais famosa do mundo Disse o Arthur Gomes, tá? Ele também completou, também agradecendo ao Atlético Goianiense Tudo bem, torcedores do Peixão, tá? Agora sim, torcedor, vou estar pedindo mais três coisinhas para vocês Antes de eu encerrar este vídeo aqui, tá? Para você deixar o like, inscrever-se no canal E compartilhar este vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem, ok? Santos, meu amor Hoje e amanhã é sempre Eu nunca vou te abandonar Pode ter certeza disso Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL